Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma oração a São Cipriano, para amansar e trazer de volta, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Uma oração a São Cipriano, para amansar e trazer de volta. Pelos poderes de São Cipriano e das três malhas que vigiam São Cipriano, falar o nome da pessoa, virá agora e imediatamente atrás de mim. Falar o nome da pessoa, vais vir de rastos, apaixonado, cheio de amor, de tesão por mim, vais voltar para mim e pedires-me perdão, por tudo que me fizeste passar, por me teres mentido, e para, fazer o seu pedido, me pedirem noivado, em casamento, o mais rápido possível. São Cipriano, fazei com que, falar o nome da pessoa, esqueça e deixe de vez qualquer outra mulher que possa estar em seu pensamento, só a mim amando. São Cipriano, afastai-de, falar o nome da pessoa, qualquer mulher, que ele me procure a todo momento, hoje e agora, desejando estar ao meu lado, que ele tenha certeza de que sou a única mulher da vida dele. São Cipriano, fazei com que, falar o nome da pessoa, não possa viver sem mim, que não possa sossegar nem descansar, em parte alguma consiga estar, sem que tenha sempre a minha imagem em seu pensamento, e em seu coração, em todos os momentos. Que ao deitar, comigo tenha de sonhar, que ao acordar, imediatamente em mim tenha de pensar, só a mim possa desejar, e apenas comigo queira estar. São Cipriano, que, falar o nome da pessoa, pense em mim em todos os momentos de sua vida. Que, falar o nome da pessoa, queira me abraçar, me beijar, cuidar de mim, me proteger, me amar todos os minutos, todos os segundos, de todos os dias de sua vida. Que me ame a cada dia a mais e que sinta prazer somente comigo. São Cipriano, faça, falar o nome da pessoa, sentir por mim amor, carinho e desejo, como nunca sentiu por nenhuma outra mulher e nunca sentirá ponto que tenha prazer apenas comigo, que tenha tesão somente por mim e que seu corpo só a mim pertença, que só tenha paz e descanso se estiver comigo. Agradeço-te São Cipriano por trabalhares a meu favor e divulgarei teu nome em troca de amansar, falar o nome da pessoa, e trazê-lo apaixonado, dedicado, fiel e cheio de amor e desejo aos meus braços. Peço-te meu glorioso São Cipriano para que, falar o nome da pessoa, volte para mim, para o nosso namoro, o nosso amor, o nosso casamento, o mais breve possível. Peço isso do fundo do meu coração, aos poderes das três malhas pretas que vigiam São Cipriano. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.